Então, CONZESP, SPDM 2018. As lesões fundamentais são alterações morfológicas básicas que representam a manifestação clínica das doenças. Este tipo de lesão fundamental, que acontece nos casos de líquen plano erosivo e glossite migratória, e caracterizada pela perda parcial do epitélio, sem exposição do tecido conjuntivo, a qual tipo de lesão fundamental estamos nos referindo? Primeiro, essa questão de lesão fundamental. O que é importante saber? Lesões fundamentais são a forma, as classificações, uma forma que os autores encontraram de padronizar os aspectos clínicos das lesões que acometem o tecido ou a região de mucosa bucal. Então, para que essa padronização é importante? Primeiro, para uma comunicação adequada entre dentista e especialista, quem for receber esses pacientes. E segundo, também é muito importante para a questão de evolução ou involução ou preservação do caso. Então, é importante que a pessoa que recebe o paciente pela primeira vez, ela descreva a lesão fundamental para que o paciente, a partir do momento que ele é encaminhado para um especialista, o especialista receba esse paciente com a descrição da lesão fundamental para ele saber, primeiro, essa comunicação entre profissionais e, segundo, se houve ou não evolução, involução em relação à lesão. Então, para esses detalhes é bastante importante. Queria saber aqui se vocês sabem a resposta. Pouca gente, eu queria que vocês já participassem em relação a... Que lesão fundamental a gente está falando? Boa tarde, Débora, Ana também, Raquel. Muito bacana que vocês estão aí. Que lesão fundamental que vocês acham que é essa lesão, da qual pode ser líquen erosivo ou glosítio migratório benigno? E, na verdade, aqui eu já vou fazer depois uma correção. Porque, na maioria dos casos de líquen plano erosivo, o nome é bem sugestivo e acaba indicando a que alternativa a gente vai responder. Porém, na realidade, não se trata, geralmente, dessa lesão fundamental. Geralmente, as lesões fundamentais que permeiam os pacientes que têm líquen plano não são esses... não têm essa lesão. Tem até, mas essa lesão fundamental não é a mais importante para mim. Então, ficou fácil, porque, na verdade, o que a gente falou é essa questão. A Pâmela matou, na verdade. É que agora, o que acontece, Pâmela? No líquen erosivo, geralmente, acontece a formação de úlcera. Então, esse enunciado foi um enunciado capcioso, um enunciado que acabou enganando a gente. Mas olha o que ele dá de artifício, de artimanha para a gente responder essa questão. Esse tipo de lesão fundamental que acontece em caso de líquen plano... Deixa eu ver, eu estou com a minha canetinha aqui, acho que eu consigo escrever. Aí, essa palavra é fundamental para a gente chegar, né? Então, aqui a gente consegue descrever... Ah, não está aqui, mas... Deixa eu ver se eu consigo... Não, a caneta não está presente. Mas, ó, aqui falando de líquen plano erosivo. Então, essa palavra acabou indicando muito a gente a responder a alternativa C, né? Então, a Débora até colocou aqui. O úlcera tem exposição de tecido conjuntivo. E a Débora está bem afiada nos estudos aí. Legal, Débora. Parabéns. Boa tarde, Pamela. Realmente, quando a gente vê aqui a descrição, o que ele fala? Lesão fundamental que acontece no caso de líquen plano I. E aqui não deu muita teoria para a gente responder ainda. E caracterizada pela perda parcial do hipitério sem exposição do conjuntivo. Então, quando não tem exposição do conjuntivo, é sim uma erosão. Mas, como a gente falou, no caso de líquen plano erosivo, na maioria dos casos, não é erosão que acontece, sim, uma úlcera. Agora, na glossite migratória, que é a famosa língua geográfica, essa, sem dúvida nenhuma, sim, né? É uma lesão em que a maioria dos casos tem erosão, que é a alternativa correta, a alternativa C, tá? Então, esse é um detalhe importante, tá? Esse é um detalhe que pegou algumas pessoas e eu sempre falo, errar aqui não tem problema, gente. Errar aqui não tem problema nenhum. Não pode errar na prova. Então, sempre quando a gente erra, a gente acaba tendo uma atenção maior nessas questões e aprende. Então, aqui, isso é importante, vocês participarem e que vocês saiam daqui melhores do que entraram nessa aula, né? E, claro, acelerando a sua aprovação de todos aí, tá bom? Então, realmente, a alternativa correta aqui é a alternativa C. Na verdade, é, sim, uma erosão e não uma úlcera. Então, qual que é a diferença da erosão para a úlcera? Já é justamente o que a Débora falou, né? E o que a Débora falou é o mais importante mesmo, né? Essa questão de exposição ou não do tecido conjuntivo. Pápula. O que seria uma pápula? A pápula seria uma lesão elevada, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai fazer uma revisão, em que é uma lesão elevada e o conteúdo dessa lesão elevada é um conteúdo sólido. Por que isso é importante? Porque na vesícula, por exemplo, o conteúdo é um conteúdo líquido. E, em termos de tamanho, é uma coisa parecida, porque a pápula vai até 5 milímetros, mas tem conteúdo sólido, e a vesícula vai até 3 milímetros, e aí o seu conteúdo é um conteúdo líquido. Então, é isso. Essa questão gerou um pouquinho de respostas dúbias. Algumas pessoas escolheram úlcera, outras erosão. Então, eu acredito muito que o enunciado acabou levando para que vocês respondessem a uma alternativa A, por conta do líquido erosivo. Porque no líquido erosivo, realmente, o que acontece não é uma erosão, e sim uma úlcera. O paciente tem dor. Já na glossite migratória, que é realmente uma língua geográfica, nesses casos, o paciente não tem dor mesmo. Então, é isso aí, gente. Show de bola. Vamos para a próxima pergunta. Então, vamos lá.